Aproveitando que a minha namorada não sai do meu lado aqui, ó. Deixa o papel, deixa o fuleiro, me espelho. Ei, hoje tem a caixinha de perguntas. Segundou, Eva Soares Verinha, responde tudo. Ela não era? Então, eu já solicitei o saque, né? Foi a primeira vez que eu fiz, né? Depois que eu vi a namorada de Jamanta fazer. Aí eu fui fazer. Aí já solicitei o saque, o saque, né? Porque tem que ser pela conta do PayPal, já que é em dólar. Mas aí eu tô vendo. Tu viu sua namorada, Eva, que tá rebolando gostoso? Rebolando gostoso na boca da garrafa? Até hoje eu tô puto, chateado. Aquela sem vergonha, aquela chafada. Sem vergonha. Nem eu me gostaria de dar dinheiro. Tô mancho. Eu ia falar com ela. Mas assim, é só uma música, pô. Já vai descendo na boquinha da garrafa. Isso aí é foda de espelho, namorada. Com ticho e tal, tiro e tal. Isso aí é foda de espelho. Eu tenho vontade de chatear. Eu tava vendo agora o vídeo, assim, eu achei muito normal ela dançar na boquinha da garrafa. Se tiver sua namorada, deixa deixar na boca da garrafa. Pra mim foi uma vergonha. Eu vou mostrar aqui o vídeo. Eu vou fazer um pê xexê de 100 pra ele deixar eu dar um beijo grego nele. Você vai dar um beijo xeloxo aqui, o fioféu. Traz o gago pra o rio levar ele no baile, paizão. Você tá em falta comigo. Ô, paizão, mas ele não vai saber qual é a bailada que ele vai. Obrigado, meu paizão. Esse fio de aparica me levar, cobre nele. Me leve pro israelo, pro baile. Eu quero o faixê docula. Eu tô revoltado. Eu quero beber pro baile, faixê docula. Eu tô revoltado. Minha namorada deixou o pé na garrafa. Tô doido. Ó, e tem que reagir é o primeiro zíster, tá entendendo? Tem que reagir lá. Começou a reagir, aí sim tem o direito de ganhar o peixe xê. É isso aí. É uma forma de ajuda. Ajudar o amiguinho e o amiguinho ajudar vocês também. Então comece a reagir lá o primeiro zíster. Gago, você engole ou cospe? A melhor resposta, Fênia, é ficar canado. Seu fuleiro, eu conheço você, Lucas Toto. Meu esposa, seu fuleiro, fica canado. Ele engole. Queriam a loucura com ele e a namorada dele, topa. É daqui de perigo, da menina, viu? A Chiaumbá me espreita. Eu pedi a chorar, sua chafada. E a de peça, chafada. Eu tava chateando o que me queria, sua chafada. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Isso. Agora, Everton, e quem nasce em Lambuco é? Lampucano, nampucano. Meu esposa, sua filha, sua chafada. A namorada de Éfto só aparece pra ele quando tem festa. Enquanto isso, rebola na boca da garrafa do outro. E a Chia está dando tudo pra me dar. Você está sabendo que faz mulher casada sem sentir tesão por você, né, velhinha? Misericórdia de Zé. Viz misericórdia de Zé. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder, tem poder. Faz o satanás. Ei, deixa eu passar aqui pra deixar todo o meu carinho, toda a minha gratidão. Obrigado. Viramos pra um milhão e trezentas mil pessoas. Muito obrigado, de verdade. Muita gratidão. É, Beto, quanto é mil meu com mil teu? Bom, se eu soltar o link hoje vai ser daquele, né, que é o curso, né, que é de cento e vinte e sete reais, né, que é de assistir vídeo. E esse aí eu vi muita gente já faturando, ganhando e solicitando e sacando já. O outro eu solicitei o saque, mas nada ainda, então não vou divulgar enquanto não vê que caiu na minha conta pra mim entender que isso é real mesmo, né. Se não, vai adiantar aí nada. Muita gente também não conseguiu sacar ainda, então eu vou esperar dar o mês pra ver se cai. Por que não foi ajudar seu amor no aeroporto em Portugal? O que foi, a Lulana ficou lá, foi? Pra mim, ele boia, aquele fuleiro, o fio do cango. Ô, velhinha, eu posso ir seu negócio? Tá. Eu posso, quer dizer, se eu vier só, eu posso ficar no carro do diópede, tomando conta as suas coxinhas. Pega a chave da minha casa e você fica aqui só? No carro do diópede, não faça nada não, tomando conta. Vixiando, limpando as suas coxinhas, tomando conta, pra tempo essas coxinhas. Você confia no mim? Não. Eu fico aqui no carro do diópede. De quê? Cado de diópede. Fica aí, tipo, eu tô dando conta, confia em mim. Confia em mim.